salve salve galera sejam bem vindos a mais um vídeo galera já está disponível para você baixar o pack exclusivo da playstation plus tá lembrando que esse pack vai vir um barra da queda uma picareta e um rastro tá tudo que é esse e não vem uma skin igual no pack passado para você conseguir baixar é necessário você ser assinante de uma playstation se você não for assinante da playstation plus e por acaso você não resgatou os dois dias grátis da playstation plus você pode resgatar esses dois dias grátis e ir lá e baixar o pack eu vou deixar um vídeo na descrição aqui que eu explico o ensino como fazer isso para você pegar o pack então você vai lá baixa os dois dias de graça da pc resgata os dois dias de graça da plus e aí você pode usar ele pegar a skin e depois que passar os dois dias você vai continuar com a skin tá então vou deixar um vídeo na descrição é só vocês fazer o mesmo esquema que tá no vídeo que vocês conseguem pegar esse pack também se você não tiver a plus e não resgatou aqueles dois dias beleza galera então espero que o vídeo ajude vocês vou ficando por fim um grande abraço fiquem com Deus e até mais